Oi, eu sou o Gustavo Cunha e continua a novela da Sony e da Marvel em relação ao Homem-Aranha. Eu sei que eu já falei disso no vídeo passado, mas é que isso é uma coisa realmente muito importante pra mim, cara. Eu ainda tô meio chocado com o desenrolar dos acontecimentos, eu preciso conversar com alguém e vai ter que ser você, me desculpa. Se você não viu o meu outro vídeo explicando todo esse ruscofulho, né, o que foi que aconteceu, eu vou deixar ele aqui em cima pra você assistir e entender o que tá acontecendo entre a Sony e a Marvel nesse momento, certo? Muito bem, acontece que ontem a Sony colocou no Twitter uma série de mensagens comentando o assunto e lamentando que a negociação com a Disney tenha vindo à tona. O que eles disseram foi o seguinte, muitas das notícias de hoje a respeito do Homem-Aranha descaracterizaram discussões recentes sobre o envolvimento de Kevin Feige na franquia. Nós estamos desapontados, mas respeitamos a decisão da Disney de não tê-lo mais como o principal produtor do nosso próximo filme do Homem-Aranha. Nós esperamos que isso possa mudar no futuro, mas entendemos que as várias novas responsabilidades que a Disney recebeu, incluindo todas as suas novas propriedades da Marvel, não permitem que ele trabalhe em uma propriedade que a Disney não possui. Kevin é fantástico e nós estamos gratos pela sua ajuda e orientação e adoramos o caminho que ele ajudou a nos colocar e no qual nós vamos continuar. Bom, em primeiro lugar, o cara que escreveu isso merece um aumento, né, isso é que eu chamo de controle de danos, se é que você me entende. Ainda assim, é estranho que a Sony tenha se pronunciado no Twitter com uma série de posts, ao invés de distribuir uma nota oficial nos conformes, né, pros meios de comunicação, ou mesmo colocado uma nota oficial no seu próprio site, porque os caras têm um site deles lá, uma sessão que é só de pré-releases, então eles poderiam muito bem colocar uma nota de esclarecimento por lá, né? E ainda deram a entender que a culpa de tudo isso é do Kevin, que ele tá muito ocupado com outros projetos da Marvel pra lidar com os filmes do Homem-Aranha. Isso só pode ser brincadeira, né? Em que plano cósmico, em que realidade alternativa seria possível que o Kevin Feige tivesse ocupado demais pra lidar com aquele que é um dos personagens mais importantes da Marvel? O Homem-Aranha é a joia da coroa, velho, ele é a cereja do bolo, ele é a azeitona do pastel da Marvel. Você acha que o Kevin Feige vai deixar de cuidar do Homem-Aranha porque tá ocupado, sei lá, com o filme do Shang-Chi? Antes que você me pergunte, eu não tenho nada contra o Shang-Chi, tá certo? Eu só tô usando ele como exemplo porque entre ele e o Homem-Aranha não tem comparação em termos de importância. Então mesmo que o Kevin Feige esteja começando os planos pra trazer o Quarteto Fantástico e os X-Men pro cinema, isso nunca ia impedir que ele tratasse o Homem-Aranha com todo o cuidado com o que ele trata as outras franquias, os outros personagens, principalmente um personagem chave como o Homem-Aranha. Olha só cara, esse é o meu lado fanboy falando, tá? Você pode falar o que você quiser, só não coloca o Kevin no meio dessa bagaça, isso é cutucar a onça com o varacuta. Essa questão é uma briga entre os presidentes da Disney e da Sony, o Bob Iger e o Tom Rotman. Então esse movimento de fazer posts no Twitter me parece quase como uma forma de colocar lenha na fogueira, sabe? Tentando colocar os fãs contra a Disney. Não que a Disney não mereça cara, os caras tinham o melhor acordo do mundo, podiam usar o Homem-Aranha nos filmes deles sem pagar um tostão pra Sony e do nada resolvem que querem 50% do faturamento da maior franquia do outro estúdio. Eu sei que o Homem-Aranha foi criado pela Marvel nos quadrinhos e moralmente ele deveria pertencer à Marvel nos cinemas também, mas a questão é que a Marvel vendeu os direitos do cinema pra Sony lá no final dos anos 90 e agora o personagem no cinema é da Sony. E não existe a menor possibilidade de você chegar num estúdio de cinema e dizer que você quer 50% do faturamento da franquia mais lucrativa deles e sair dessa reunião com alguma coisa mais do que um sonoro não na sua cara. E mais, eu não comentei isso no meu outro vídeo, cara, porque a Disney foi além. Não apenas eles queriam 50% da produção e dos lucros dos filmes do Homem-Aranha, mas também queriam estender esse acordo pra todos os filmes que envolvessem personagens relacionados com o Homem-Aranha que também são propriedades da Sony, ou seja, o próximo filme do Venom da Sony entraria nesse mesmo acordo de 50-50, o filme do Morbius, o filme do Craven, o filme do Sesteço Sinistro, até mesmo a franquia das animações do Aranha Verso do Miles Morales teriam que entrar nesse novo acordo, cara. Tudo teria que ter 50% da participação da Disney de agora em diante. Ah sim, e em contrapartida, a Sony não teria metade do valor dos rendimentos da Disney com o merchandising do Homem-Aranha, que são 100% da Disney atualmente e são enormes. A Sony não teria metade do valor do lucro do parque temático chamado Marvel Experience, que a Disney tá construindo e é focado no universo Marvel e cuja maior atração vai ser justamente o Homem-Aranha. Ou seja, no final das contas, a Disney ia lucrar muito mais do que a Sony, que é a dona do personagem nos cinemas. É quase como se a Disney deliberadamente quisesse, por algum motivo que eu não consigo imaginar, acabar com o acordo que eles têm com a Sony. Vai dizer que não parece isso, velho? Que homem de negócios em sã consciência aceitaria uma proposta dessas? Mais importante, cara, que homem de negócios em sã consciência proporia uma coisa dessas, cara, se não tivesse com o objetivo único de dar fim a uma negociação. O mais engraçado de tudo isso é que, desde que o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez no MCU, todo mundo ficou preocupado com a possibilidade de a Sony resolver romper o contrato, colocando condições impossíveis de a Disney cumprir. E no final das contas, foi justamente a Disney que fez isso, né? Foi a Disney que inviabilizou a continuidade do acordo. Sério, cara, essa história tá muito, muito mal contada. Beleza, digamos que realmente a Sony e a Marvel não se entendam e o Homem-Aranha passe a não fazer mais parte do MCU e fique liberado para entrar no multiverso Marvel da Sony, ao lado de todos os personagens que compõem o núcleo dele, né? Como Venom, Morbius, Kraven. Beleza, cara, vamos colocar o Homem-Aranha no filme do Venom. Lindo. Em que ano esse filme vai se passar? Os filmes do Venom se passam no presente, como a gente sabe. Porém, desde Vingadores Ultimato, a gente ficou sabendo que, devido ao pulo de cinco anos que a Marvel deu em relação à Guerra Infinita, de 2018, o universo cinematográfico da Marvel se encontra hoje, no ano de 2023, deixando claro que essa contagem de cinco anos vale a partir de 2018, certo? Não tem porque eles irem estendendo essa contagem, baseados na passagem dos anos aqui no mundo real. Enfim, se o Homem-Aranha voltar para a Sony, como é que se resolve essa questão da cronologia, cara? O Venom tá em 2019 e o Homem-Aranha tá em 2023? A Sony vai mover o filme do Venom cinco anos no futuro para casar com a mitologia do personagem do Tom Holland? Ou os caras vão apagar tudo o que foi cânone do MCU e começar tudo de novo com o Tom Holland, começando outra vez lá do início, como o Homem-Aranha e a cereja do bolo ia ser os caras que colocarem o tio bem morrendo mais uma vez num outro filme? Será que o público ia topar uma engambelada desse tamanho? Será que a Sony vai ser capaz de fazer outro filme do Homem-Aranha que ultrapasse a marca de um bilhão de dólares se ele não estiver mais conectado aos personagens e aos arcos do MCU? Enquanto isso, do outro lado, lá na Marvel, cara, como é que fica o gancho do último filme do Homem-Aranha? A primeira e a segunda cena pós-créditos praticamente estabeleceram tudo o que vai ser tratado, no MCU de agora em diante. E mais, velho, você se lembra que no filme, no último filme do Homem-Aranha, o rap diz que o Tony Stark só se sacrificou daquele jeito em Ultimato porque ele sabia que o Peter ia estar aqui pra cuidar das coisas e proteger o mundo na ausência dele? Quer dizer que o Tony morreu por nada, velho? Se não tiver mais Homem-Aranha nos filmes da Marvel, o que é que vai preencher essa lacuna? A gente vai fingir que longe de casa, que praticamente sacramentou o Homem-Aranha como o principal player das novas fases da Marvel, nunca existiu? Velho, se você tá familiarizado com a mitologia de Star Trek, isso aqui que a gente tá vendo agora é o próprio Kobayashi Maru, velho. É um cenário em que não existe vitória. Ou a Sony e a Disney se acertam e dão um jeito de continuarem mantendo o acordo que tem dado certo durante todo esse tempo e favorecendo ambas, ou as duas vão sofrer perdas incalculáveis em termos de valores. E nós, como fãs, também vamos sofrer perdas incalculáveis em termos de histórias. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso, né? Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal clicando nessa fotinho que tá aqui embaixo. Eu queria convidar você pra se inscrever também no meu Instagram, esse aqui do lado é o meu perfil. Não esquece de compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp com aquele seu amigo que talvez possa se interessar por esse assunto, certo? Também vou deixar outros dois vídeos muito bacanas aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai curtir também. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!